Política! Em estúdio eu recebo a partir de agora o presidente do Diretório Estadual do Democratas, o DEM, aqui no estado do Piauí, Rony Lustosa. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Tudo bem, Rony? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Coisa boa. Quero começar perguntando para você sobre eleições de 2020, como que o partido está se organizando, principalmente aqui em Teresina, já que geralmente a gente sempre centraliza por ser a capital do estado. Estamos buscando a composição da chapa proporcional. Com essa novidade que surgiu nessa eleição, a proibição das coligações, os partidos todos estão enfrentando muita dificuldade para poder fazer essa formação. Não tem sido fácil, mas nós estamos bem encaminhados com essa chapa. Estamos animados. Acho que nós faremos uma chapa completa, uma chapa muito competitiva, com o objetivo de fazer dois vereadores e brigar por uma terceira cadeira. Em algum contexto o democrata sairia com o seu candidato próprio na chapa majoritária? Sairia. Nós poderemos sair desde que essa candidatura própria beneficie esse projeto de fazer dois ou três vereadores. O objetivo nosso principal é reconstruir o democrata. Nós recebemos essa missão do presidente nacional, ACM Neto, de fazer a reconstrução do partido sem ansiedade, sem buscar grandes nomes, grandes medalhões, buscar fazer um crescimento consolidado e nós temos como meta principal em Teresina fazer essa chapa. A gente precisa fortalecer o legislativo para depois a gente buscar voos maiores. Se nesse contexto, dentro dessa lógica, nós precisarmos ter candidatura própria, essa candidatura própria favorecer a eleição dos proporcionais, nós teremos candidatura própria. Faz parte ainda do projeto nosso. Nós estamos avaliando todas as perspectivas para ver qual é o melhor caminho. Não seria um caminho natural essa proximidade com o PSDB de Firmino Filho, visto que em outros contextos você já foi, inclusive, vice-prefeito de um tucano lá no Palácio da Cidade? Foi vice-prefeito do Firmino, né? Pois é. Nós não temos problema de conversar, inclusive estamos conversando, não só com o Firmino, com outros partidos, para poder a gente avaliar essas questões todas, mas sempre com este foco que eu falei anteriormente. A eleição dos dois vereadores. Exatamente, da gente montar essa bancada o maior que for possível. A gente imagina dois, mas vamos brigar para ter um terceiro e quem sabe até mais. Mas isso vai depender das circunstâncias, das conversas. Então aquilo, assim, a circunstância que favoreceu esse objetivo é o que nós vamos buscar. Nesse contexto de uma candidatura própria do Democratas, quais seriam os nomes trabalhados pelo partido nessa disputa? Nós temos alguns nomes que eu prefiro não revelar ainda, que são da sociedade civil, pessoas que não foram candidatas ainda, não disputaram mandatos, mas a gente fez o convite, que ficaram de pensar, mas tem o meu próprio nome, fui vereador, fui vice-prefeito de Terezinha, sou funcionário da prefeitura, é uma experiência muito grande de administração pública. Então o Democratas, por falta de nome, não é o problema. O problema é assim, que é que favorece a gente eleger os nossos vereadores e reiniciar de forma consolidada, de uma forma mais ponderada e que tenha sustentabilidade, a retomada do partido no Estado. A gente vai pensar por aí. Eu acho que é o crescimento da bancada na Câmara e fazer alguns prefeitos, os que a gente tem no interior de candidatos, nós temos o prefeito da segunda maior cidade do Piauí, que é o Monsanta, que será candidato e tem grandes chances, pela administração que vem fazendo, grandes chances de ser reeleito, por tudo que já fez e por tudo que vem fazendo, como nesse mandato. O cenário político aqui, os bastidores da política regional aqui em Terezinha, muito tem se criado uma expectativa sobre o anúncio do nome do candidato que vai ser apoiado por Firmino Filho nas eleições aqui na sucessão da cadeira lá do Palácio da Cidade. Hoje se especulou muito a questão de Washington Bonfim, um nome que também esteve muito próximo a você na gestão do Firmino que você participou há pouco tempo aqui na Prefeitura Municipal de Terezinha. Como é que você avalia o nome de Washington Bonfim? Bem, o Washington é um extraordinário técnico, uma figura espetacular, um cara decente. Eu conheço o Washington desde menino. Nós estudamos a vida toda juntos no diocesano, depois nós fomos fazer o curso de sociologia, um por influência do outro. E aí o Washington, eu demorei a terminar, quando eu fui terminar o Washington já era meu professor de ciência política. É uma grande figura que está exercendo um papel importante pelo Brasil afora, através do órgão que ele é um dos diretores, fazendo assessoria administrativa em vários estados do Brasil. Por exemplo, o Washington foi quem fez, coordenou a reforma administrativa do estado de Goiás, que é do Democratas, que é o nosso principal governador, o Caiado. O Caiado é apaixonado pelo Washington. O Washington só não ficou lá em Goiás para ser secretário de administração ou outra, porque não quis. É um grande nome, um grande nome. Mas lá no PSDB tem vários outros grandes nomes. São, sim, a tradição é de técnico. Eles são muito técnicos e têm outros nomes importantes. Tem o Marco Antônio Aires, tem o professor Charles, tem o professor Kleber Montezuma. Todos são pessoas extraordinárias e comprometidas com a cidade de Teresina, que tem condição de ser prefeito. Mas, assim, o Democratas, o compromisso nosso é com o nosso partido. Nós vamos... Aliás, nós temos um compromisso com a cidade e com o nosso partido. Então, a gente vai ver o que é melhor para a cidade, mas vendo aquele objetivo que nós já conversamos sobre ele há pouco, de fazer a bancada. Sim. Rona, também gostaria de te perguntar, porque muito tem se falado ultimamente sobre a questão da necessidade de renovação, tanto no Palácio de Karnak, visto que o governador Wellington Dias já vai para o seu quarto mandato, isso já está em execução do seu quarto mandato, e também no Palácio da Cidade, visto que o PSDB já está à frente ali da Prefeitura Municipal de Teresina quase há mais de duas décadas. Você é a favor da renovação ou da continuidade? Eu sou a favor de que continua aquilo que serve, aquilo que atende ao povo, e aquilo que não atende seja renovado. Então, a renovação é necessária sempre, mas renovar aquilo que não dá certo, aquilo que não está sendo benéfico para a população. Aquilo que vem dando certo, que tem atendido os anseios, que tem atendido as necessidades da população, não precisa ser renovado. Precisa ser melhorado, precisa evoluir, mas não renovar. Então, é uma questão muito, como é que se diz, é uma questão que não é precisa, é uma questão que a gente precisa avaliar com mais critério, caso a caso. Se for avaliar genericamente, vamos precisar tirar A, botar B, por uma questão, tirar o velho e botar o novo, às vezes nem renova. Às vezes a pessoa muda o próprio comportamento. Agora, para ficar claro, sim. Com relação ao governo do Estado, eu acho, sim, que precisa ser renovado tudo, porque o governo não atende nada da população que a população precisa. Você vê os piores índices sociais, o Piauí está entre os últimos, em todos os sentidos. Então, esse, sim, precisa ser renovado e urgente, né, urgente. Ok. Rony, para encerrar nossa entrevista de hoje, queria te perguntar sobre uma polêmica que está dentro do próprio Partido Democratas. Há alguma possibilidade de você deixar a presidência do Diretório Estadual neste exato contexto para a ascensão de um outro nome? Não. Zero essa chance. É porque é o seguinte, existe uma negociação com o deputado Paes Landim e que a gente fica muito satisfeito com isso, se ele vier para o partido, não tendo nenhum problema com a vinda dele. Paes Landim atualmente no PTB. É porque, conforme eu disse para você, a questão de renovação é mais uma questão de postura do que de idade. Sim. Você precisa ter postura, que você está de acordo com as posturas do partido, com os ideários do partido, com a bandeira do partido. E aquilo que o partido defende não tem problema nenhum. Então, mas é impossível a minha saída. Eu tenho um mandato, eu fui eleito no passado e eu tenho um mandato até dezembro de 2023. Para a mudança do comando do partido, eu teria que fazer uma renúncia. O Diretório teria que se reunir, mas escolher alguém que já pertence ao Diretório, caso que não é o caso do Paes Landim. Então, só vai acontecer agora na minha sucessão, que aí vai ter uma disputa, e como qualquer lugar tem, pelo comando partidário. Até 2023 não existe a possibilidade nenhuma de haver mudança no DEM. Muito bem. Polêmicas esclarecidas. Então, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes e boa tarde. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.